Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Faria, sou pedagogo, especialista em tecnologia aplicada à educação e mestre em sociedade, ambiente e território. Sou professor há quase 30 anos e hoje estou aqui com vocês para iniciarmos a nossa disciplina de Tecnologias Educacionais. Então sejam bem-vindos à nossa disciplina. Como em meta da disciplina nós temos tecnologias educacionais e assistivas no contexto do EPT, o impacto das TICs no redimensionamento do espaço escolar e no processo de transposição didática, além da inclusão digital e o movimento de softwares livres, as tecnologias e o letramento digital como formas de inclusão social, educação à distância, perspectivas e panorama histórico mundial da EAD, a aprendizagem colaborativa apoiada por computadores, formação de comunidades virtuais de aprendizagem, tendências tecnológicas para a escola do futuro, o impacto das novas tecnologias e redes sociais na formação dos jovens, tecnologia, inovação e sustentabilidade, empreendedorismo e processo de inovação tecnológica, análise e produção de material didático pedagógico para o ensino da educação profissional e tecnológica e recursos e materiais didáticos do ensino da educação profissional e tecnológica. Bom, os objetivos da nossa disciplina são, o geral, é possibilitar aos alunos condições de construir em conhecimento sobre o porquê e como entregar as TICs à prática educativa. Com objetivos específicos nós temos, entregar as TICs à prática pedagógica de modo criativo, inteligente para desenvolver a autonomia e a competência dos estudantes e educadores, enquanto usuários e criadores dessas tecnologias e não como meros receptores. O outro objetivo específico nós temos, possibilitar condições para que se tornem usuários críticos e criativos das TICs e não consumidores da mesma, e expressar-se por meio de novas linguagens, produzindo mensagens audiovisuais utilizando as tecnologias de informação e de comunicação. Como conteúdo programático, nós teremos na primeira unidade, educação, comunicação e tecnologia, falamos da introdução, da sociedade, da informação ou da comunicação, falamos também sobre movimento surrealista, o pós-segunda guerra mundial e a globalização. Na nossa unidade 2, falaremos sobre mídia e educação. Tendo a introdução, falaremos sobre a presença da mídia, mídia e educação. Na unidade 3, iremos estudar a linguagem da mídia. Temos a introdução, falaremos sobre educação para a mídia e educação pela mídia. Já na unidade 4, falaremos das tecnologias de informação e comunicação, ou as novas linguagens. Tendo a introdução, falaremos sobre multimídia, falaremos sobre hipertexto, sobre e-comunicação e a e-comunicação, linguagem interativa e persuasiva. E a nossa quinta e última unidade, falaremos sobre o computador como recurso didático. Tendo a introdução, e o computador como recurso didático. Iniciamos então a nossa disciplina falando sobre esse processo de como o indivíduo é rodeado pelas diversas formas de comunicação, pelas diversas formas de conhecimento, e o que deve ser gerado nesse indivíduo e de que forma que esse indivíduo tem que se comportar para que ele produza nesse espaço. Então, no nosso slide, nós vimos que o indivíduo, ele é bombardeado pela multiplicidade de informação, também pela sociedade do conhecimento. Hoje, nós vivenciamos e vivemos uma sociedade do conhecimento, onde, antes, quem detinha o poder era quem detinha o dinheiro. Hoje, detém o poder quem detém o conhecimento. E a tempo todo a gente é bombardeado por esse conhecimento. Isso por causa do quê? Por causa do rápido avanço das tecnologias. As tecnologias trouxeram consigo essa questão de a informação chegar em tempo real, a informação chegar de velocidade muito rápida e a longas distâncias. Então, esse bombardeio desse rápido avanço das tecnologias, também houve uma pressão sobre o indivíduo, que tem que lançar mão da pedagogia, da tecnologia de informação, da tecnologia de comunicação e da tecnologia colaborativa. Para quê? Para gerar nesse indivíduo um conhecimento válido, relevante e necessário para o crescimento do homem como um ser humano em um mundo sustentável. E essa ideia de sustentabilidade é algo que, hoje, ela se torna presente em todas as discussões, hoje se torna presente em todos os detalhes, se torna presente na vida do ser humano. A questão da sustentabilidade, que nós sabemos, né? Que o nosso planeta, ele tem reservas e essas reservas, elas não podem ser renovadas. Então, a sustentabilidade vai nos ajudar a trabalhar com essa pouca reserva que o planeta ainda já tem. Então, iremos agora partir para o significado de tecnologia. Bem, entendemos por tecnologia a aplicação de um conhecimento científico ou técnico, ou seja, o saber como fazer, de métodos e materiais para a solução de um dado problema. Então, vocês podem perceber o seguinte, a tecnologia é algo contextualizado, ou seja, a tecnologia, para que a gente possa desmistificar essa ideia, que a tecnologia simplesmente é algo que vem trazendo novos equipamentos, máquinas, computadores de última geração, celulares de última geração. Não, não é só isso, porque a tecnologia é algo contextualizado. Um exemplo muito grande, muito prático a respeito disso. Bom, nós temos na nossa casa, hoje, a maioria das pessoas tem fogões de quatro bocas, de cinco bocas, de seis bocas, que nos ajudam a fazer nossos alimentos, nós já acostumamos com isso. É algo, para nós, de certa forma, até muito antigo, o fogão. E que, enquanto não faltar gás, aquilo passa desapercebido na nossa vida. Mas, também, tem aquela pessoa que mora numa comunidade rural, afastada, longe, onde não tem água encanada, onde não tem luz, que ele costuma, que essa pessoa costuma cozinhar no fogão a lenha. Agora, presta bem atenção. Você tem um fogão de seis bocas, essa pessoa cozinha a lenha. Se te der um fogareiro de uma boca para você cozinhar, você vai achar um atraso de vida. Por quê? Porque você já está acostumado a cozinhar num fogão de seis bocas. Mas, essa pessoa que está acostumada a cozinhar num fogão de lenha, que, quando chove, a lenha fica molhada, vai dando aquele problema todo, se você chegar com um fogareiro de uma boca para ela, aquele fogareiro de uma boca para ela já é uma nova tecnologia. Por isso que nós falamos que as tecnologias, elas são contextualizadas. Por quê? Porque ela vem de encontro à necessidade de resolução do problema de alguém. Tudo bem? Continuemos, então, dizendo que, ao longo da história do homem, o armazenamento e a comunicação da informação foram se aperfeiçoando. Isso é certo. Nós podemos nos recordar, na época que o orelhão, você utilizava ficha, depois passou para cartão. Hoje, nem o orelhão mais as pessoas utilizam. Os celulares daqueles tamanhos enormes, pareciam os tijolos. Hoje, os pequenos celulares. E de saber que um celular, hoje, ele tem uma tecnologia muito maior do que a primeira espaçonave que pousou na Lua. Está certo? Então, ao longo do tempo, essas tecnologias foram se modificando e foram atualizando. Então, com os diferentes usos dessas mídias, ocorre mudança nos padrões de trabalho, de lazer, de educação, enfim, na sociedade. Criando, assim, um novo tipo de aluno que precisa de um novo tipo de professor. Se formos analisar bem, percebam que, antigamente, você entrava, desculpem, em determinadas repartições, você só ouviu os cliques e cliques das máquinas de escrever. Hoje, não. Hoje é diferente. De repente, você entra na repartição e está todo mundo parado, de braço cruzado. Você fala, poxa, esse pessoal não está trabalhando? Não. Simplesmente, eles falam assim, não. A nossa rede caiu. Nossa internet caiu. Então, gerou um novo tipo de profissional adequado aos novos tipos de tecnologia. Assim como as formas de lazer, como as formas de educação. E, para isso, o professor tem que se adaptar nessa nova modalidade de indivíduos que fazem uso e que já nasceram numa sociedade da tecnologia e de um novo tipo de conhecimento. Para isso, então, é necessário que possamos aprender para poder ensinar. Então, vamos tratar de alguns tópicos aqui nessa nossa primeira aula. O primeiro deles. Ao se trabalhar com as novas tecnologias, a aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do aluno. Prestem bem atenção. Quando você trabalha com as novas tecnologias, você está levando o lúdico para dentro da sua aula. E, ao levar esse lúdico para dentro da sua aula, você consegue envolver integralmente seus alunos. Você consegue envolver integralmente a sua turma. Então, é muito importante esse aprendizado através da mídia que se dá pelo envolvimento integral do seu aluno. O segundo ponto diz que trabalhar com as tecnologias requer a intencionalidade de aperfeiçoar as compreensões dos alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. Bem, isso é muito simples. Porque, primeiro, ao se trabalhar com as tecnologias, você deve ter a intenção de colocar os pés do seu aluno no chão. De saber de onde ele veio, de saber quem ele é, de saber o que ele tem em mãos para poder estar trabalhando. Então, quando a gente diz que requer a intencionalidade de aperfeiçoar a compreensão dos alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem, ou seja, é a intencionalidade de apresentar ao aluno o seu verdadeiro contexto. E, como já dizia o Paulo Freire, a educação se dá pelo contexto. Então, o aluno só vai conseguir aprender a partir do momento que ele compreende o seu contexto, que ele compreende o mundo que ele vive, que ele compreende a sociedade onde ele está inserido. No terceiro ponto, diz-se que o formato das salas de aula deverão mudar. E o papel do professor tem que mudar também. Então, quando nós falamos do formato da sala de aula que ele tem que mudar, nós não falamos do layout da sala propriamente dito. Não. É lógico que esse layout antigo, onde uma cadeira está enfileirada com a outra, e onde um menino está olhando para a nuca do outro, isso aí realmente já era para ter mudado há muito tempo. Mas nós estamos falando de layout, é a forma com que o aluno pode se dispor a aprender. Tem aluno que só aprende com o quê? Com música. Tem aluno que gosta de aprender deitado. Tem aluno que gosta de aprender, que ele só consegue aprender se ele estiver visualizando o conteúdo. Partimos das teorias de Gardner, que ele fala sobre as inteligências múltiplas. E a partir dessas teorias, que nós devemos adaptar a utilização das nossas mídias, ou das mídias que estão disponibilizadas para nós, para que haja um crescimento das nossas aulas, para que haja um crescimento da nossa turma, e que haja um desenvolvimento integral do nosso alunado. O quarto ponto, dizemos que os recursos de pedagogia precisam, os cursos, me desculpem, os cursos de pedagogia precisam preparar os professores para não perderem o controle das tecnologias. Isso é extremamente importante. Porque há pessoas que imaginam que o simples ato de montar uma aula num data show, e lá todo dia colocar esse data show, e dar sua aula para os seus alunos, e ministrar sua aula para os seus alunos, isso já basta. Isso é a utilização das tecnologias. Não é isso, não. As pessoas que pensam dessa maneira estão redondamente enganadas. Por quê? Porque a utilização das tecnologias não basta simplesmente levar a algo que muitas vezes é até fora do contexto do aluno. Tem muitos professores que reclamam que a escola não tem um laboratório, não tem material específico para algumas aulas, e quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de computador, de data show, desse tipo de equipamento. Não, mas a tecnologia, ela é aquele material que vem de encontro às necessidades do professor. Então, muitas vezes, o professor de ciências fala assim, mas eu não tenho um laboratório. Como é que eu vou dar aula de laboratório para os meus meninos? Mas espera aí, ele pode não ter um laboratório na escola montado fisicamente dentro de uma sala, com tubos de ensaio, com microscópio, etc, etc, etc. Mas se ele sair no quintal da escola, tem árvore, tem chão, tem grama, tem jardim, tem flor. E onde tem isso? Tem minhoca, tem passarinho, tem lagarta, tem borboleta. Ou seja, ele tem um laboratório vivo dentro da sua escola e não tira proveito disso. Já dizia o Pedro Dêmon, né? Ai do professor que fique somente entre as quatro paredes. Por quê? Porque o professor, ele tem que ser um pesquisador. E como pesquisador, ele tem que lançar a mão daquilo que ele tem disponível. Então, percebam vocês, entre lá no Google e digita lá, material didático a partir de recicláveis. As inúmeras possibilidades que você terá de fazer material didático com garrafa PET usada, caixinha de leite usada, vidrinho de detergente usado e muitos outros. Caixinha de fósforo, caixinha de remédio. Então o professor, ele tem que ser um verdadeiro pesquisador. O quinto ponto de discussão nosso é, os professores precisam aprender a manipular as tecnologias para ajudar seus alunos. Mas, para tanto, precisa usá-las para ensinar. Tem um detalhe muito grande que acontece com a gente. Se você compra um celular, raras são as vezes que você vai pegar um manual de instruções daquele celular seu e vai ler. Se você compra uma televisão, raras são as vezes que você vai ler esse manual de instrução dessa televisão toda. E nós perdemos a oportunidade de aprendermos tudo sobre aquele equipamento. Por que eu digo isso? Os professores, quando eu digo que é necessário que eles aprendam a manipular as tecnologias, infelizmente, nós temos professores hoje que não sabem ligar um DVD. Que se não aguardar a moça da secretaria ou a moça da biblioteca, ou alguém de lá chegar para poder ligar para ele, ele fica sem dar a sua aula. E que tipo de professor é esse que sequer sabe ligar um DVD, onde todos aqueles alunos ali, com certeza, sabem ligar o DVD? E se o professor pedir para ligar, eles vão morrer de rir na cara do professor. Por isso que nós somos obrigados a sermos conhecedores de algumas tecnologias para estarmos dentro da sala de aula. Nós temos que saber fazer uma apresentação de PowerPoint, nós temos que aprender a fazer um e-mail, nós temos que aprender a digitar um texto no Word e assim por diante. Por quê? Porque dali parte as nossas necessidades básicas como educador. E para que possamos também ensinar aquilo para os nossos alunos. No sexto ponto a ser discutido, nós dizemos o seguinte, os professores podem tirar o que há de melhor dessas tecnologias em proveito da sua prática pedagógica e da aprendizagem dos seus alunos. Bem, voltando nas teorias das inteligências múltiplas do Gardner, do Howard Gardner, o professor, a partir da sua percepção de sala de aula, a partir do momento em que ele conhece realmente a sua sala de aula, ele tem que tirar proveito dessas tecnologias para facilitar a vida e o aprendizado do seu aluno. Por isso que falo, um professor que entra para dentro da sala de aula sem planejamento, me desculpem, ele é um péssimo professor. Por quê? Porque é necessário que façamos os nossos planejamentos, porque a partir do planejamento, nós vamos direcionar a vida educativa dos nossos alunos. Nós vamos direcionar a vida curricular dos nossos alunos. E se não há um direcionamento, o que você vai estar fazendo dentro da sala de aula? Por isso que em alguns momentos da nossa vida, a gente se depara com sala de aula, que você olha para o professor e fala assim, nossa, o que esse professor está caçando aqui? Por quê? Porque você sentiu que o seu professor estava perdido. E por que ele estava perdido? Porque ele não tinha planejamento. Então, para qualquer um de nós, é necessário que antes de entrarmos para dentro da sala de aula, principalmente utilizando as tecnologias de informação e de comunicação, que haja um planejamento. Isso é muito importante para a vida de nós professores. O sétimo ponto é dito que os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem, que se expressam em diferentes formas de representação. Quando falamos de diferentes estilos de aprendizagem, retomamos novamente a teoria do Gardner. Por quê? Se o aluno tem várias maneiras de aprender, porque muitas vezes o professor só tem uma de ensinar. Por isso que a utilização das tecnologias de informação e de comunicação nos permite termos o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, assim por diante. Mas desde que saibamos fazer o bom uso dessas tecnologias e façamos o nosso planejamento, ok? O oitavo ponto diz que se os professores conhecerem, manipularem e controlarem essas tecnologias, poderão orientar seus alunos a trabalharem com elas, para que quando necessitarem do apoio da tecnologia, saberem fazer escolhas apropriadas. Bom, este é um ponto muito importante. Por que é um ponto muito importante? Porque nós sabemos que a distância do céu para o inferno na internet é mais fina que um fio de cabelo. Muitas vezes você começa com uma pesquisa e aparecem umas porqueiras que não têm nada a ver junto com a sua pesquisa. Por isso que é necessário que saibamos orientar nossos alunos a trabalharem com essas tecnologias para que eles possam fazer a tomada correta de decisão e de forma assertiva, de saber o que é bom e o que é ruim, de saber o que é real e o que é fake, de saber o que ele pode aproveitar e de saber o que ele pode jogar fora. Então, há uma necessidade iminente de orientarmos os nossos estudantes, aquelas pessoas nas quais nós somos responsáveis pelo aprendizadeiro, a fazer um bom uso dessas tecnologias. E o nono ponto reza que as velhas tecnologias não devem ser abandonadas de vez. E por que eu digo que as velhas tecnologias não devem ser abandonadas de vez? Porque muitas vezes essas velhas tecnologias, elas entram com um plano B e elas podem ser utilizadas e de muito bom ganho e de muito bom proveito. Por isso que a gente fala que hoje, quando tratamos de informática e educação, entra ali principalmente a questão da internet. Vemos agora esse slide que diz informática e educação, onde a internet possibilita que o professor se torne pesquisador. O que eu disse agora há pouco, nas palavras do Pedro Demo, há e dos professores que fiquem somente entre as quatro paredes. Então, a internet, ela permite que esse professor se torne esse pesquisador. E ainda, ela ajuda as pessoas a se aproximarem e quebrarem limites e barreiras. Mas é preciso que as pessoas desenvolvam critérios para a busca de informações nela. É o que eu acabei de dizer para vocês. Nós temos que tomar cuidado e temos que adotar critérios para saber o que nós podemos e o que nós não podemos buscar na internet. O que nós podemos tirar de proveito e o que não podemos. E isso sendo transmitido para os nossos alunos, para os nossos educandos. E os professores podem tirar o que há de melhor dessas tecnologias. Devem ter consciência ao utilizá-las que elas não são neutras, revertendo o seu uso em proveito da sua prática pedagógica. O que que quer dizer isso? Tecnologia nenhuma é neutra. A tecnologia, ela vem sempre carregada. As tecnologias, vamos dizer assim, principalmente a internet, ela sempre vem carregada de segundas intenções. Ela vem sempre carregada de ideologias. Ela vem sempre carregada de mensagens subliminares para fazer com que você pense da maneira que vocês, que eles querem que vocês pensem. Por isso que nós temos que ter uma visão crítica, proativa, desses meios, para que nós possamos julgar e de forma assertiva utilizar esses meios. Certo? Então, muitas pessoas confundem computadores e informática. Quando se fala em informatizar as escolas, logo se pensa em infraestrutura, introduzindo computadores nas escolas. Mas foi como eu disse agora há pouco. Nem sempre. Por quê? É que informatizar é trazer novos computadores. porque a informática, tal qual a matemática, que é a ciência, que estuda os números, tal qual a geografia, que é a ciência, que estuda os espaços, a informática é a ciência que estuda a informação. Nós temos que ter meios de utilizar os equipamentos certos para apresentar essa nova informação para os nossos alunos. Por isso que informatizar não é só trazer computadores, mas é trazer meios de utilização de novas informações. Além disso, o objetivo da introdução da informática nas escolas é dar mais amplitude aos conteúdos da sala de aula, enriquecer o conhecimento do aluno e do professor. Ou seja, a informática ela não vem como um substituto do professor, ela vem como um facilitador, tanto para a vida do professor, quanto para a vida dos alunos. Então, ficamos aqui nessa nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.